Salve, salve galerinha! Fernando Camargo passando aqui, chegou o final de semana galerinha. Sexto com SD sábado, sete e meia da manhã e nós tá como? Tamo online, tamo online. Galerinha, hoje dia 10 aí, não tinha como deixar passar em branco uma data tão especial. Tem aniversário, galerinha, e um aniversário muito especial para o Fernando Camargo e os Caçadores do Ursinho. Pra aquela menininha que vocês sempre assistem ela aí, dizendo partiu o vídeo, hoje é aniversário dela, galerinha, minha assistente, tá aí, hoje é festa, galerinha, apesar que não me convidou, a Patrícia, Paola, o Eric, não me convidaram pra festa no final de semana, mas... Mas nós não se esquecemos! Paola, minha amiguinha! Beijão pra você, minha amiguinha, um feliz aniversário! Aniversário, muitos anos de vida, muita saúde, muitas felicidades, muita paz! É o desejo do Fernando Camargo e os Caçadores do Ursinho pra você, que faz parte do nosso canal aí, que todos adoram, né? Não tem como não amar a Paulinha aí. Então hoje é o dia dela. Pra quem mandou vidinho pra Dudinha aí, dando os parabéns pra Dudinha, hoje é o teu dia. Então curta o dia de hoje, Paola, Patrícia, dê um abração, um beijão bem apertado aí na Paola, em nome do Fernando Camargo, da família Caçadores do Ursinho, e que Deus abençoe você e tua família aí, Paola. Obrigado pelo carinho que vocês sempre têm conosco aí nessas loucuras, tá bom? Então o recadinho é esse, galerinha. Paola, feliz aniversário, feliz aniversário, minha amiguinha, minha companheira do canal aí. Valeu, galerinha! Beijão no coração de cada um de vocês. Que seja um final de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus, que dê tudo certo. Muitas realizações pra todos vocês, principalmente pra nossa amiga Paulinha, que hoje tá de aniver. Valeu, galerinha! Caçadores de ursinhos! Calma aí! Muito bem! Hoje é meu dia de aniversário! Quem tá de aniversário hoje? Eu! Não, é a Duda? É! Manda parabéns pra Duda! Parabéns pra você! Viva a Duda! Viva a Duda! Manda um beijo pra Duda! Feliz aniversário, Duda! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Sem dúvida! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto